Ficou top de verdade, ficou perfeito No banheiro eu fiz só o teto do banheiro aqui, mas vou mostrar pra vocês Olha o teto Pois é, Renascimento também faz pinturas, viu? Hoje foi dia de fazer pintura Cuida Ficou muito bom mesmo É porque era pra eu ter filmado o antes do jeito que tava, mas eu não filmei Pra vocês verem Fui Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem Hoje, a programação, o programa de hoje é com pinturas Estou aqui na casa de uma cliente minha Fazendo uma pintura, né? Pra você que não sabe, Renascimento também pinta A gente tá já lixei todinho, né? Estou todo branco aqui, cheio de branco não, cheio de pó, né? Porque branco não tem como eu estar, não E hoje o trabalho de hoje é pintando, né? Fazendo pintura, né? É um quarto, dois tetos de banheiro e uma garagem Eu achava que dava pra mim fazer hoje Tanto de recortezinho que tem nessas tomadas ali, né? Muito recorte Então eu tenho o teto também pra fazer Já tirei, hein? Já emacei todas as fissuras que tinha E ao mesmo tempo eu tô passando o bolo pintando E em seguida fazendo o recorte, né? Que eu não entendo muito de pintura não, mas eu faço Mas tem muita gente que faz um recorte de pintura E depois, que seca Que muito tempo é que vem que faz o recorte, né? Aí quando um seca primeiro Aí depois fica aquela marca da emenda, né? Eu, assim que eu pinto a parede Eu faço o recorte em seguida E não tá ficando não, né? Tudo bem que é uma tinta branca Mas tem tinta que mancha, né? E eu não vou dar dica de pinturas Porque eu não sou pintor profissional, né? Eu pinto, nem diz o outro Não entendo o outro Eu invento, né? E essa minha cliente aqui Ela é muito exigente Ela não bota qualquer pessoa pra pintar, não Porque sabe que eu organizo Faço as coisas direitinhas Limpo o chão, né? Limpo a porta Não deixo sujo, né? Porque a maioria de pintores recebidos São dois bichinhos que são meio nojentos, né? E na verdade eu não gosto Se tiver um pintor na obra E eu puder indicar Eu indico, né? Aí como eu tô lá no outro serviço Que nem vocês sabem Eu trabalho um dia na semana Eu trabalho dois E vou fazendo esses outros biquinhos Dos meus clientes, né? E hoje e amanhã É mais um Desses biquinhos Que eu faço, né? Vou tentar Colocar esse celular aqui Não sei se fica Que eu não tô com suporte Que eu não ia nem gravar hoje, né? Mas A dona da casa aqui É minha amiga, né? E eu só gravo Onde Os donos Aceitam, né? Olha aqui, ó Com o rolo Com a tinta, né? E o sistema tem isso, ó E o sistema tem isso, ó Não tem cegueiro Ó, dá pra ver lá A marca branca lá Do rolo Passou, né? Assim, eu costumo fazer Sempre um sentido só Sempre um sentido, né? Tem gente que pinta De vários jeitos, né? Mas cada profissional tem O seu jeito, né? O meu é esse E sempre Vem dando certo, né? E você Quando eu chego Igual eu falei pra vocês Pegar o recorte Quando eu chego na tomada Aí não vai dar pra ver Não, tá, não? Porque tem uma tomada aqui, ó Fazer o recorte Eu já faço Logo uma vez, ó Pronto, fiz o recorte Na tomada Eu já pinto Em seguida ao lado Já pra não Quando secar Secar tudo igual Pra não ficar mancha Pronto, fiz o recorte Pronto, fiz o recorte Vou mostrar aqui O segredo qual é Aqui, ó Por exemplo Ó Aqui, ó Já pintei Tá vendo a marca aqui, ó Ó Eu já fiz o recorte Ambulhando a caixinha E em seguida Já passei o bolo Já pintei Vai ficar Vai secar todo Ao mesmo tempo, ó Não tem esse negócio De fazer o recorte Depois, não Coisei a parede Fiz a parede Já fiz o recorte Já pintei logo Eu faço assim, né? Porque também é um serviço pequeno Não é um serviço grande, né? Mas sempre é bom Você trabalhar com duas pessoas Um vai no recorte E o outro vai no rolo Pintando, né? Mas aqui, como eu tô sozinho Eu faço dessa forma E dá super certo Na verdade, eu acho que eu já vou encerrar O vídeo Não precisa mostrar muita coisa Já mostrei Como é que eu faço Como é que eu pinto E pinto Do um serviço mais simples Que eu acho Já peço que se inscreve no canal Deixa Aquele joinha Pra nos fortalecer Nos ajudar, né? Tamo junto Abraço a todos Muito obrigado aí A todos aí Que tão se inscrevendo no canal Valeu? Tamo junto Siga, bichinha Siga Siga, bichinha Porra linda, papai Siga Ó, pessoal Vim fazer um serviço Aqui nessa rua E Enquanto essa cachorra aqui, ó O pessoal disse Que ela tá parida Ali embaixo Tem um monte de cachorrinha Mas eu não sei onde é Falar que é mesmo Lá embaixo Pra acolá, né? Eu tô esperando A minha cliente Vim abrir aqui E a bichinha Tão carinhosinha E o pior que hoje Na minha bolsa Eu não ando Com um pingo de ração Beleza Danada Sempre ando com ração Aí eu digo Não, hoje eu tô por aqui E eu não vou trazer ração Aí não trago Que nem um besta Pra eu botar pra bichinha Bem carinhosinha a ela E eu tô próximo E eu tô esperando É bem carinhosinha a ela Que não eu tô para c numenco É bem carinhosinha a ela Que muitas carinhos E eu tô A Society A Lady É bem carinhosna E eu tô trails